Sejam bem-vindos a mais esse podcast e eu já devo avisar que esse podcast é de extrema importância, a gente vai tratar de um assunto que provavelmente acontece muito, até principalmente nas festas de fim de ano, que eu decidi falar sobre os excluídos da igreja. Isso tem demais, a gente pode ver, por exemplo, os divorciados, são muito excluídos dentro da igreja, tanto é que um divorciado ou uma divorciada dentro da igreja, ela já fica excluída de certos cargos, às vezes nem é chamada para certas atividades, um rapaz ou uma moça que está procurando um pretendente dentro da igreja, aquela moça ali é divorciada, encrenca, aquele ali é divorciado e tal, e fica aquela cultura que tem que ser o carinha que voltou da missão, ou a moça que voltou da missão, angelical, começando a vida e tal, e essas pessoas excluídas. Isso acontece bastante com pessoas, muitos amigos meus, eu vejo passar por isso, que ainda estão lá dentro da igreja e são divorciados. A gente tem os excluídos também, que são aqueles que estão atrás da verdade, que estão buscando sair da igreja, porque é todo um processo, porque descobriram por si mesmo tudo, ou parte, descobriram parte das falcatruas que a gente vê dentro da história da igreja, e que tem muitas. Então, divorciados, quem está saindo da igreja, ou já saiu da igreja, e coisas assim, são pessoas bem excluídas da igreja, por quê? Excluídos pelos membros da igreja. E a gente vai falar uma coisa interessante, porque nessa época de fim de ano, às vezes você está no jantar, no almoço, de fim de ano com a família, e vem aqui todos aqueles parentes, que às vezes, no seu caso, eles são todos membros da igreja, estão lá frequentando, tudo firme, e o assunto do momento, por exemplo, é aquele 100 bilhões de desvio da igreja mormon, 100 bilhões de dólares, e aí você pode sentir um peixe fora d'água, por quê? Eles vão ver assim, pô, aquele lá não tem mais os nossos padrões, aí ficam aquela panelinha dos membros da igreja, e quando dirigem alguma coisa pra você, alguma coisa genérica, aquele nem vão comentar nada da igreja, porque aquele lá tá afastado, você já fica com aquele rótulo. Não tem jeito, isso acontece. Por exemplo, eles são bem alienados quanto a isso, e não tem nem como bater de frente ou tentar enfrentar essa situação. Por exemplo, geralmente você é o sozinho, então você lá tá buscando a verdade, tá saindo da igreja naquele processo, e você vai falar da igreja com aquelas pessoas, e você vai estar perdendo, né, em quantidade, porque eles, às vezes, são a maioria, e isso é complicadíssimo, porque, por exemplo, você vai tocar nesse assunto, por exemplo, que tá em alta aí, do desvio de 100 bilhões de dólares da igreja, né, eu vou falar no meu caso, a resposta que eu ouvi de um parente, né, que falou, se houve mesmo desvio de 100 bilhões de dólares, era para um sábio propósito do Senhor. Vocês têm ideia o que é dar uma resposta como essa? Se houve desvio de dinheiro na igreja para um sábio propósito do Senhor? E as leis? Vamos rasgar a regra de fé, então? É complicadíssimo como uma pessoa em sã consciência pode dar uma resposta dessa. Só que é o que eu falo, né, eu não costumo culpar as pessoas que estão firmes dentro da igreja, porque elas estão super alienadas. Eles conduzem você para criar um certo tipo de pensamento e se fixar nele, porque é tudo mostrado para você de uma forma bonita, e tem o templo, e Satanás olha para você no olho e fala que se você não cumprir tudo, você estará nas mãos dele. Então você acaba sendo condicionado a isso. Então os membros da igreja, por exemplo, quando se deparam com você que está procurando saber as coisas, está deixando a igreja porque descobriu a sua verdadeira história, todos os erros que tem dentro da história, as manipulações, aí você acaba sendo excluído. Você que está firme dentro da igreja e está ouvindo esse podcast, saiba que isso acontece de verdade. Quando você um dia, se isso acontecer, que eu espero que aconteça, se você um dia tirar a venda dos olhos e procurar saber por você, você vai ver quanto dolorido é. E às vezes você não passou por isso ainda, não se sentiu excluído, mas isso acontece sorrateiramente dentro da igreja. Até, por exemplo, quando a gente estava falando dos divorciados, eles são super excluídos, mas ninguém viu lá atrás que o casamento de alguém foi feito, por exemplo, de uma cobrança de um líder. Vou dar o exemplo de um missionário, poderia ser uma missionária retornada, mas o missionário retorna da missão, ele já é logo chamado no bispado para receber uma entrevista, e uma designação do bispo que você tem que casar, porque senão as bênçãos prometidas lá na missão não vão acontecer. Aí te jogam alguém ou criam toda uma situação, você consegue namorar alguém lá, rápido e casa, e não deixou o tempo natural das coisas agirem, o conhecer, saber tudo o que precisa saber. Aí divorcia, só que quando você divorcia, não adianta falar isso, mas foi o sistema que me trouxe esse casamento que acabou não dando certo, foi o sistema da igreja. Não adianta falar isso, você vai começar a ser excluído. A gente falou no outro podcast que a igreja é uma das igrejas, uma das corporações que mais divide as pessoas, e devia aumentar, divide e exclui as pessoas. E muitas vezes que estão lá dentro mesmo. Às vezes divorciados ainda estão firmes dentro da igreja, muitos deles, e se sentem excluídos lá dentro. Mesma coisa você como membros da igreja que está tentando tirar o mormonismo da sua vida. Ah não, ele não tem os nossos padrões, ele tem que ficar excluído no cantinho dele ali agora. Famílias fazem isso com seus familiares que estão deixando a igreja. Olha isso! Sinto dizer, mas isso não é cristão nem aqui e nem na China. Sabe, aos poucos, a gente que está no processo, saindo da igreja e descobrindo as coisas que nunca mostraram em décadas para a gente, a gente começa a ver que os ensinamentos de Jesus Cristo, na verdade, são muito poucos os praticados dentro da corporação. E lá a gente estava lá dentro, quando estava alienado, e tralala, nossa, todo mundo aqui é uma família, família da ala. Quem nunca ouviu falar essa expressão? Família da ala escambal. É triste falar isso, não dói, mas acontece. Sabe o que a gente vê nessa família, entre aspas, da ala, que a gente ouvia falar, que a ala é uma família, a gente vê pessoas querendo se aparecer com seus cargos, querendo passar a perna em outra, as panelinhas, denegrindo você por fofocas. Eu nunca vi uma organização, eu que vivi décadas dentro da igreja, nunca vi uma organização que faz tanta fofoca. E olha que já trabalha ali, por exemplo, trabalha em empresas, pessoas aqui que estão ouvindo esse podcast, às vezes você passou décadas da igreja e sabe que lá tem fofoca demais, e às vezes onde você trabalha tem menos, e é uma empresa, empresa, por exemplo, que não é da igreja. Aí você fala, pô, agora que a gente saiu, eu falo, o que tem de cristão nessa corporação? Na verdade, é uma maquiagem muito bem feita, de uma empresa milionária, bilionária, né, por causa do desvio, né, eu falo em bilhões, então ela maqueia tudo pra que você fique preso, dando o seu tempo, o seu talento e seus bens, seu dinheiro pra lá, pra que eles possam lá montar aquele shopping caro lá em Salt Lake, né, entre outras empresas da igreja que supostamente foram montadas com o dinheiro desviado do dízimo. E se você tá se sentindo excluído nesse momento, tá ouvindo esse podcast, por familiares, por amigos que estão na igreja, esse é o processo. Às vezes é um pouco duro a gente enxergar, né, mas você tem que passar por isso, isso vai acontecer, porque os seus olhos estão se abrindo e eles ainda não abriram um deles, então você se sente o diferente, né, mas se você pesquisar e saber sobre o que realmente Jesus Cristo espera de alguém, você vai perceber que o diferente são eles, guarde isso. Então nunca se sente excluído, porque você é um indivíduo, você pensou. Se você tá saindo da igreja, porque você descobriu muitas coisas por você mesmo, você é um ser que buscou conhecimento e é isso que deve acontecer com o ser humano, não ficar estacionado num tipo de pensamento onde existe uma barreira, onde dali eu não posso mais. Isso não é o normal. Agora você procurar conhecimento e procurar o melhor pra você, um ambiente que não te manipula, você tá correto. E como a gente falou de divorciados, eu queria dar um recado, eu até tenho muitos amigos e conheço e sei que tem muito isso na igreja, se você é um divorciado e se sente excluído dentro da igreja, lembre-se que você tem a opção de procurar o ambiente onde você é aceito, não onde você é excluído. Use a sua escolha pra isso. Pense bem onde você deve estar, se você deve estar num lugar onde as pessoas gostem de você, não importa a sua situação. E onde você não se sente excluído, você tem esse poder nas suas mãos. Existe todo um processo, claro, às vezes passou décadas dentro da igreja, mas nada pode te impedir de buscar ser você mesmo em um lugar que você é aceito. Nunca aceitem ser excluídos de nada. Se você tá dentro da corporação, na igreja, não aceite ser excluído. E isso acontece sorrateiramente, aí você acaba vendo, você fala assim, olha, todo mundo tá numa panelinha onde eu não estou, porque estão excluindo você. Volto a repetir, a igreja, sim, é uma igreja que mais divide as pessoas que eu já vi, mas devo acrescentar também, também exclui de uma maneira que eu nunca vi. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ouvir esse podcast e a gente se vê na próxima. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho